Vamos começar! Vamos começar a esta reunião, ok? Vamos mudar para a agenda de hoje. Você tem que receber a copy da agenda de hoje? Agenda? Que agenda? Eu não recebi nenhuma agenda! E acho que eu não entendi o que a chefe disse. FALSOS COGNATOS Hi guys! Aqui é a Kitty Livia e o vídeo de hoje é sobre falsos cognatos. Mas primeiro, antes de assistir esse vídeo, eu quero saber se você conhece o falso cognato que a gente viu no comecinho do vídeo, na introdução desse vídeo. Se não, separa agora, já coloca aí nos comentários, quero saber. Quero ver quantas pessoas já conheciam esse falso cognato. E claro, não se esqueça de deixar seu joinha, de se inscrever no canal, de clicar no sininho para as notificações e compartilhar com seus amigos para ver quantos deles adivinham o que significa essa agenda, ok? Então, lá no começo a gente falou da agenda, né? Então, agenda, quando a gente fala em uma reunião ou pergunta qual que é a agenda de alguém, é a pauta do dia ou as tarefas do dia que você vai fazer. Então, agenda, today agenda, então a agenda de hoje, ok? Agenda, o objeto, né, o livrinho que você anota os compromissos, vai ser appointment book, address book, se for aquele dia anotar endereços, né, ou telefone, ou, se for inglês britânico, diary, que é, para a letra parecer diário, mas não é, é agenda, porque inglês britânico é diferente. O próximo é... Actually... Ele é assim, olhando, parece que é atualmente, mas ele é na verdade, então, na verdade, de fato, actually, na verdade, de fato, tá? Então, atualmente, pode ser curling ou noades. O próximo é... Alias. Falando assim, não parece muito, mas óbvio a escrita, né, parece aliás, né, só que sem acento, mas não, tá? Isso é, se lê alias, e que é, na verdade, quando você coloca um nome falso ou um personônimo, né? Aliás, em português, aliás, pode ser traduzido como by the way, for the more, beside... Que dá confusão, que é application, application. Parece aplicação, mas não. Application é registro, inscrição de alguma coisa. Que é muito confundido, que eu lembro que eu falei do appointment book. Appointment é outro, que às vezes pode dar confusão. Appoint é um compromisso, tá? Ou profissional, ou mesmo um horário que se chama... I have a doctoral appointment today. Então, eu tenho um horário com um médico hoje. Então, é um compromisso que você marcou, obviamente, ou um compromisso profissional, ok? Agora, appointment parece apontamento, né? Apontamento, no sentido de apontar alguma coisa, de observar alguma coisa. Nesse sentido aí, você pode... é um note. Outro. Rosignato. Balcone. Balcone parece o quê? Balcão. Mas cuidado. Balcone, na verdade, é a sacada ou a varanda, né? E balcão é counter. Então, bife é carne bovina em geral, ok? Bife, o bife mesmo, né? Aquela coisa... Corte da carne bife. Ele pode ser frito, pode ser cozido. Cafeteria. Cafeteria. Cafeteria, para apesar de parecer cafeteria, é... Quando você tem uma escola ou uma faculdade, aquele refeitório, né? Ou pode ser a cantina. Cafeteria. Cafeteria, ok? Diferente de cafeteria. Cafeteria em inglês pode ser a coffee bar, a café, café, ok? Ou a coffee shop. Uma coisa mais comum. College. College é faculdade, ok? E colégio é school. Contest. Contest parece contestar, né? Ah, eu tô contestando. Ai, want to contest? Não. Contestar vai ser to impeach, to challenge, to controvert. Isso é contestar. Contest é competition. É um concurso. Depois, convict. Convict não é convicto. Convicto é sure, to have sure, certain, ok? Convicto é to sure. Então você tá convicto, to be sure. Agora, convict é, na verdade, o réu, o condenado. Pode ser prisioneiro também, ok? Outro. Contest me, não é costume. Contest me, não é costume, costume, é fantasia. Um traje, também, um traje típico, ok? Costume é habit. Outro. Curse. Esse não é essa de cursão. Curse. Não é curso. Curse é pausão, uma praga, pode ser xingamento. Diferente de course. Aqui é curso. O próximo é dairy. Com cuidado, pra não confundir, com diary. Tem dairy e diary. Então, dairy é derivado de leite. Então, leticínios, né? Então, queijo, leite, tudo que for derivado de leite é dairy. Ok? A gente vem de diary, que é diário. Ou diferente de diariamente, que é daily. Então, daily é diariamente. Então, diário é objeto ou coisas diárias, né? Foi tudo diariamente é... Decepção é ilusão, engano. Ok? O outro é discussion. Discussion não é discussão. Ok? Discussion é debate ou considerações, tá? Não quer dizer que você está brigando com alguém. Agora, discussão de brigar mesmo, né? Tipo, de ser uma desavença, um bate-boca, por exemplo. É argumento. Bom, se você está assistindo até aqui, é porque você está gostando. Se você não deu seu like, já dá seu like. Clica no sininho para as notificações. E é claro, compartilha. Esse vídeo é muito útil para quem está aprendendo inglês. Então, não esquece de compartilhar com aquele seu colega que está aprendendo junto com você. Ou que sabe que precisa de dicas de inglês. Ok? O último aqui é... Doze. Parece o quê? Parece doze, né? Hum, não. Doze é twelve. O número, né? O número doze é twelve. Doze. Ah, é cochilar. Tirar o cochilo. Bom, espero que você tenha gostado dessas dicas. Não esqueça de acompanhar minhas nossas redes sociais, porque lá também tem conteúdo. Espero ver vocês no próximo vídeo. E até mais! Tchau, 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 tchau